Tira a tua mão e deixa Deus operar Tira a tua mão, Deus não trabalha assim Mesmo que as circunstâncias estão dizendo não Mesmo que aos teus olhos não exista uma solução Se o teu rio de problemas já transbordou Continue adorando e glorificando o nome do Senhor Bem acima dos problemas e das provações Há um Deus que tudo vê e sonda os corações Pode ter a certeza, Ele não vai deixar você morrer Na prova não, mas Ele não vai pôr as mãos Aonde estão as duas mãos? Ele sabe bem do que precisa antes de você pedir Antes de pedir, mas é preciso confiar pra Deus agir Muitas vezes pelas madrugadas Você pede a Deus uma solução Mas pela manhã ela vai forcer de novo Coração Então tira a tua mão e deixa Deus operar Tira a tua mão, Deus não trabalha assim Tira a tua mão, pois onde está a tua mão? Deus não põe a mão, não vai agir Tira a tua mão, que Deus vai te exaltar Tira a tua mão, que Deus vai te honrar Determine crendo que Ele é suficientemente poderoso Pra te ajudar Mas irmão, não queira pôr as mãos Aonde a mão de Deus já está Muitas vezes pelas madrugadas Você pede a Deus uma solução Mas pela manhã ela vai forcer de novo Coração Então tira a tua mão e deixa Deus operar Tira a tua mão, Deus não trabalha assim Tira a tua mão, pois onde está a tua mão? Deus não põe a mão, não vai agir Tira a tua mão, que Deus vai te exaltar Tira a tua mão, que Deus vai te honrar Determine crendo que Ele é suficientemente poderoso Pra te ajudar Mas irmão, não queira pôr as mãos Aonde a mão de Deus já está Tira a tua mão, que Deus vai operar E aquele que está longe, Ele vai mandar buscar Tira a tua mão, que a cura vai chegar Vai ter mudança na família E você vai mandar E você vai mandar Tira a tua mão, que o milagre Deus vai realizar Tira a tua mão Tira a tua mão, que o milagre Deus vai ser Tira a tua mão, que o milagre Deus vai ser Tira a tua mão, que o milagre Deus vai ser Tira a tua mão, que o milagre Deus vai ser